Música Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você acredita? Três reais Três? É, três reais Três? Três reais Paninho com tecido, com todos esses detalhes Leite, custa... Três reais É, custa... Três reais Três? Três reais Três reais Só... Três reais Três reais? E quantas você vendeu? Somente... Três reais Três reais Três reais Quanto você venderia uma carteira dessa? Três reais Três? Três reais Vocês acreditam, três reais? Três reais Salve, salve, família Estamos aí novamente em mais um Tags BDA PORRA Vocês pediram e nós trouxemos Assim que funciona, tá ligado, mano? Deem sugestões Hoje o tema é Seis flows absurdos na BDA É assim mesmo o título Seis flows Seis melhores flows na BDA Tá ligado? Vamos que vamos, família O que a equipe preparou, mano? Flowzada, né, pô? O que vocês acham que é flow, mano? Pra quem não sabe o que é flow, mano É a levada Que você vai Aplicando em cima da batida Lembrando, família Que estamos aí, mano Com o concurso Onde selecionaremos Os melhores vídeos Para serem apresentados Aqui no Tags BDA Vocês têm que mandar um vídeo De 30 segundos Pra gente Fazendo qualquer coisa, mano Que vocês achem relevante Pra aparecer aqui, tá ligado? Seja engraçada Seja fazendo alguma trollagem Qualquer coisa, mano Sejam criativos Vídeos de até 30 segundos Mandem nesse e-mail Que vai aparecer aqui Ok? Nesse e-mail aqui Vocês mandem vídeos Com seus amigos Sozinhos, mano Com cachorro O que vocês quiserem, mano Faz qualquer coisa aí De até 30 segundos Firmão? E vamos que vamos, família Esperamos os vídeos Nesse e-mail aí Que a gente vai sortar Toda sexta-feira, ok? E qual vai ser, família A meta de hoje? Fala 15 mil 15 mil likes Não aceitamos mais miséria, mano Aqui é 15 mil likes O último vídeo nosso Tinha batido 17 Aí nós falamos pra fazer com 20 Vamos ver Agora a gente quer 20 mil likes Nessa porra Sei lá, mano Aqui é passar dos 20, mano Se a gente tiver 50 mil likes 100 mil likes Aqui é uma meta Então é 15, né? Vamos ser humilde Esse cara quer que eu faça O Ricardo Milos, velho Esse cara vai mostrar Quem é o Ricardo Milos Mano, não vou fazer esse cara, velho Porque não é da minha conduta moral, velho Faz um babuio O que o cara faz, velho Aí os cara quer Colocar 50 mil likes Mano, 50 mil likes É bastante, velho Eu acho quase impossível Vai bater aí Então, mano Pode ser, mano Foda-se Mentira, rapaz, amigo Vai bater o babuio LC vs Lia Vamos ver qual que foi dessa fita Que isso daqui o bicho tá legal Olha só como que a Lia faz Eu vim a mãe da seu astral E você não é um rapaz Não adianta vestir essa máscara Que você não me engana Por isso que hoje eu vim aqui Só pra tacar fogo nessa bagana Então, gente, só Que a parada é diferente Do que você pensa Entre nós dois Eu acho que essa tá sendo Uma grande diferença Até porque eu vim pra ser exemplo E não pra mudar O que você pensa Enquanto você é só Mais iludido Que pensa que muda o mundo Com a sua crença mais rápido O bagulho é mais louco O que você pensa Que pode fazer Por isso que nessa levada Vamos nós dois juntos E aprender Por isso que a gente Tá seguindo uma trilha do rap Mas só que é melhor Você ir embora Pra tá com as aqui Que pra ser MC Tem que deixar de ser moleque Eita, Naná Tava frio, né Você percebeu Que ela tava todo Uma encolha ali, mano Você é louco, velho Foi massa Esse fulano dali É encabuloso, tio A Lia representa, mano Me prep, no boom bap A bicha tem Muita ideia pra trocar Inclusive na Na gastação Na pederastia Vai tentar loprar ela Pra você ver Se ela não vai falar Que seu pau é pequeno Se foge, filho Vai tentar trollar a Lia Pra você ver Aqui, ó A bicha é zica, velho Vamo lá, família Vamo lá, família Quinta posição Naui vs Tatu, mano Aí, ó Abrimos o Interestadual Com essa batalha Tatu, mano Que é da velha escola Da BDA, mano Tipo, desde os primórdios Ele tava com nós Versus Naui, mano Que é uma lenda viva Lá do Distrito Federal Que vocês conhecem, mano Vamo ver o que o Naui fez Naui é prabo, velho Ei, 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 ei Comenta, tô é bom Que pena, que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho E da bola que ele abre E só sai bosta Não tem cabelo, não Olha o pro cara, ele é feio É o Tatu, eu vou te picar Pro buraco, não te ser feio Aí, acende a chama Esse é pedido Pode ligar pro Itama Tranquilidade mesmo O rap é só um fiasco É o Tatu, eu faço a faca E faço churrasco Aí, isso é prazo, tem Paginho pra caralho Não adianta memorar pra cara Eu dou trabalho Mas com você é diferente mesmo Eu tô zen E pra mim, certeza, tá tudo bem Não, certeza, meu brother Tá muito ruim pra tu Aí, Tatu, vai tomar catu Nossa senhora, mano Por isso que eu falei, familia Flow não é só speed flow não Tem o flow cantado Cadenciado Mano, o Naui, velho É mestre nessa parada, tá ligado Ele sabe usar muito a voz dele, velho Que foda, velho Foi a primeira batalha da noite O Naui ganhou O Tatu, ele tava muito nervoso Ele já tava pulando Querendo responder ali, mano Foi foda essa batalha, mano Satisfação, Tatu Satisfação, Naui Esperamos vocês aí novamente Pra batalhar Tô ligado que o Naui já não batalha mais Não quer saber disso daí Mas vamos lá Ah, não podia faltar ele, né, mano Nicholas Walter Versus Alvareng Ghost Lembrando que o Refel Era o parceiro do Nicholas Walter Nessa batalha Era Street Fighter, né Então tava o Ghost Versus Nicholas Walter Os dois, mano É flow ousado O Ghost, mano É uma das crias da BDA aí, velho Que, tipo Juntamente com o LC, velho Mano, os caras destroem no flow, mano Picota, mano O Geek também destrói também Mas vamos ver Vamos ver qual que é aí Você tá ligado que você não respeita Porque você não tá capeta da live Logo você quer fazer a flipada Sou velho, então festece É a live Logo você tenta vir bater de frente comigo Você sabe que no pista Ele agora você é muito comum Seu talento é bem pequeno Por isso que eu não enxergo ele Nem consumo Eu vou te matando que eu sou um psicopata Nicola Walter da Silva que te mata Você fala que não enxerga meu talento Porque o seu olho tem em catarata Cala sua boca É meia uma vaca Sabe na minha mão na mão Agora não é pra avisação Nicola Walter da Silva que te mata Porque falta muito pra você Mandar speed com dicção Falta muito pra mandar dicção Você tá ligando que agora eu vou no improvisado Pelo menos eu consigo encaixar na base Diferente de você que é um speed forçado Eu não consigo ficar de frente Sabe, me manda que eu vou nascente É duelo com o xinicolás Mas ele apanha pro beat Eu não apanhei pro beat não Sabe, que eu te mato agora Que eu rimo freneticamente Nicola Walter da Silva que te mata Sabe, nem meu mano Agora vou mandando free story Que é fluente Você tenta Mas que na verdade meu mano Eu percebi que na verdade Você não é ascendente Na verdade mano O seu mano é ghost Eu vou te matar E você vira fantasma literalmente Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Sabe, que você nunca vim Já bateu de frente logo E você tenta vim Bater de frente até comigo Sabe, que eu vou quebrando Logo lá até seu dente Até porque você fala logo Que é fluente E quando você é meu freguês É porque eu sou benigno E não sou cura Só focar e vai ter suco Só que inglês Não entendi nada Sabe que eu te mato Sabe, nem meu mano Agora que eu prossigo Você falou que é boxeador Então faz com Tyson pra cima E deixar o mic comigo Olha pra você Você é louco, mano Os moleque destrói, velho Speed flow é pra poucos, mano O bagulho é difícil de fazer, hein, mano Ainda mais no improvisado, velho Quando você escreve Tudo bem, mano Até vai Mas você encaixar No improvisado no speed flow, mano Cabuloso, velho Os moleque domina, velho Nicholas Walter O Ghost, mano O que que foi isso, parça Tipo, quando você tá ouvindo ali Tipo, se for numa roda capela, mano Tem que tá todo mundo em silêncio Pra prestar atenção No que que o cara tá falando Senão não ouve, mano Ainda bem que tem equipamento de som, velho Dá pra ouvir o bagulho nitidamente Mas foda, mano Parabéns aos dois aí, velho Nicholas Waltinho da Silva aí, mano Destrói E o nosso menino Ghost Só trazendo orgulho, mano Vamos que vamos Nossa, essa foi foda Vai ver o que que o W fez com a Aline, mano Eu quero ver Mano, se você já tem talento Vem representando e mostrando argumento Até porque cê é a banha aqui nessa batalha De frente com a Aline Quer sangue no olho Você vai dar falha Se não sabe, não faça Não venha fazer besteira E não disfaça Sei que a Aline é a má e a alfaça Vem passar vergonha hoje aqui na praça Vem só pra zoar Você pode tentar Diz que eu não tenho flow Talento de Kissão E eu esperando cê rimar Você pode até tentar no microfone Mas você precisa mais de silêncio Aê, 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 aê Falou que todo mundo odeia acústico e é sem calor Falaram isso, mano, depois que te escutou Cê tá ligado, mano, que aqui você lhe doou Para, mano, porque não adianta, não tem flow Irmão, lá vem ela descendo a ladeira Abri a boca pra falar besteira Sei que quando eu falo é a peneira Nunca falou, essa pára é bobeira Diz que a Aline é bacana, bacana Tava rimando e tomando tabef Desculpa, mas cê é a piola do DF Aham, 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 aham Cê sabe, né, mano, agora Cê tá loucão de pó Então me fala, amigo, como é você apanhar pra pior Pô, cê tá ligado, quer adivinhar Sabe, né, mano, aqui, então para Sai da batalha e começa a alecata Ô, PTK Na moral Tinha gente boa Porque você chamou o animal Não adianta, mano, pô Eu só vim aqui pra gastar Aham, 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 ahê, 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 ahê Sabe, mano, chamou um animal Aqui nessa batida cê não levanta o astral Cê tá ligado, mano, que aqui é concorrência Até porque o animal tá rimando, mas que tu é resistência Ai, que resistência, né, cura A cara é de uma capivara e a perna é de saracura É, mano, W lá na Amazonas Caçador de capivara, né, satisfação, W, caralho Mano, olha a dancinha dele Pulando assim, tá ligado E cês reparam, família, o M. Charles, mano Todo mundo falando, ó, o Bob mostra aí postura Não sei o que O cara ficou no celular a batalha inteira, mano Nem deu atenção pra rima da linha Nem deu pro parceiro, né, olha lá Comra ele aí, pô! E aí, Michalis? Quer ter postura na batalha, pô! Brincadeira, irmão! Tamo junto, cachorro! Todo mundo acha que o Michalis é brigado, mano, por causa dessa batalha aí Nada a ver, mano, mas é brother, tá ligado? Não tem nada contra ele, mano, e ele muito menos contra mim, velho! Ele trocou mó ideia, ele ficou aqui no QG mó... Mó cota aí, tá ligado? Mó vivência! Em breve ele vai voltar aí, família! Esperem que o Michalis volte! Satisfação, molecote! Yo, man! Fala pra vocês! Frilipe e Jaya Luke Repara no que esses moleques fizeram nesse dia, velho! Nossa Senhora, velho! Tudo bem que o Mike, mano, também é especialista no trap, velho! Desenrola o flow cabuloso, saca, irmão? Mas vai vendo o que o Frilipe e o Jaya fizeram esse dia, mano! Solta! Mano, cê fala besteira! Yeah! Você só paga de otário! Uá! Menino visto branco não tá dando moral pra assessorar do Bolsonaro! Mano! Eu vou te acabar! Sabe que é que você não encaixa na batida! Pode deixar que o dia faz a levada, tô te lamentando, mano! Hoje eu brigo com a sua vida! Você quer fazer, só que não consegue! Tá ligado? Mando que eu mando bem! É que o Jaya, ele só tem flow! Tá aí uma coisa que você não tem! Então fala pra você! Tudo que você já sabe! Tá ligado que você não tá improvisado! Só fala que eu não tenho put-line, mano! Juste put-line você vai ser espancado! Ei! Não é assessora do Bolsonaro! Cala sua boca e se eu proceder! Ei! Ei! Porque esse assunto é assessora! Vai se foder a facada em você! Tu! Sabe né mano? Não é truta! Agora eu mato você! Ei! Você é um bosta nessa batalha! Cê não tem pra desenvolver! Yeah! Mano! Cê fala de assessora! Só sabe que eu não tô de terno! Uai! Você é fraco! Hoje você vai ganhar um acesso direto lá pro inferno! Fraco! Sabe que hoje eu te mato! Mano! Você não encaixa no beat! Uai! É melhor você treinar! Porque hoje pra mim você se toma beat! Falou que eu vou pro inferno! Cala sua boca e você não embrasa! Ei! Pode mandar pro inferno! Fico suave! Eu me sinto em casa! Tu! Sabe né mano? Porque agora nessa vida você é contraditório! Ei! Porque na rima o brinquedo eu é capeta e te mato no meu escritório! Yeah! Mas não mais deixa que eu faço! Yeah! Esse mano tem hormônio! Uai! Claro que quem casa com essa cara ele assusta até o demônio! Uai! Oh meu Deus do céu! Como ele ama o brinquedo é uma figura bizarra! Personagem único dentro dos mundos das batalhas! Eu achei que o Felipe ia aparecer aí mano! Mas tudo bem velho! Felipe desenrola pra caralho também mano! Menor e camuloso no flow! E mano! Tá foda hein família! Esses flows aí que vocês mostraram! Tá bem cadenciado! Tem umas escolhas aí de vários estilos de flow! O que será que temos aí pra primeira colocação hein? Fala comigo! Modalidade boom back e prep na mesma batalha! Boa! Bap e trap na mesma batalha! Nossa! Vamos lá então! Primeira colocação! Nossa senhora! Essa é clássica velho! Meu Deus! Obrigado! Yo man! What the fuck! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá o LC! Olha lá o menino Kanti cara! Quanto tempo não te vejo menino! Vota batalhar Kanti! Tá ligado mano? Vestir na peita da dispo satisfação! E vamo que vamo! Vamo ver qual que é nessa fita aí do flow desses cabranzos! Let's play some more! Oh! 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 Nois! Vai LC! Vai LC, caralho! Vai ficar, senão porra. Tô ligado. Vai! Bumbep. Bumbep! Vai! Bumbep LC, mostra pra ele que você sabe também cachorro! Vai mano Sou padrinho desse vagabundo aqui Vai, 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 vai Quem sabe vem comigo assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC E quem sabe pode vir assim Pode crer que agora eu vou matar esse MC Hoje eu mato esse rock Eu viro Slim Shady e arregaço o Papacop É bem diferente nesse freestyle Cê tá ligado, pai, que eu bem bem o 8 mile Poxa, mano, nesse pedaço Hoje eu mato o Spinardi da 25 de Março Ele rima rapidão, mas eu não entendo nessa contextualização Cê tá ligado, meu mano, que eu vou rimando Eu rimo com love É tipo Eminem, eu vou bem E você fala até que a Goury parou o free? Não sei Cê tá ligado que eu rimo com a batida Parou o beat, mas hoje eu paro a sua vida Mano, saudade pra caralho desses moleques, velho Rima na BDA, velho Comentem aí, mano, volta LC, volta Cunt, mano Tá ligado? O ranking vai zerar agora em abril, né? É a chance de vocês voltarem aí, mano, com o ranking zerado, velho Se vocês batalharem e conseguirem ganhar Fica garantido no ranking, velho Isso é tudo, mano Você tem garantido a sua vaguinha lá, velho Então aproveita e familiar Vamos que vamos, porra Agradecimentos totais a vocês A vocês, meus queridos Meus lindos Meus amores Que fazem tudo isso acontecer da melhor maneira possível E, mano Menção honrosa Menção honrosa Mano, tem que mudar o nome dessa porra, mano Tem que ser corta brisa, tá ligado, velho? Tipo, não é menção honrosa É corta brisa Mano, menção honrosa Pra quem não sabe É o bônus Onde a galera escolhe os momentos mais crazy aí pra vocês Tudo depois da primeira colocação, tá ligado? Você acha que vai acabar Mas não, não acaba não Solta essa porra que eu sei que vai ser da hora Vai, solta, caralho Quem é mais rápido? Nicholas Walter ou Yuri Beach Kong? Speed Flow vs Speed Beat Yo, man Mostra mesmo aí, caralho Tá frio Yo Vou entrar nesse beat Sabe nem, mano, agora Viciar de medir Porque eu vou chegando agora Speed Flow de na beat Eu fazendo pistola Eu agora não preciso de combate Tal, vem Comigo enquanto eu mando a velocidade Com habilidade na saca Cidade da catividade Na atividade Que eu rimando a necessidade Por isso que eu vou chegando aqui na probabilidade Sabe nem, mano, que eu é resiliente Eu pago Topo do bocote Até que eu nunca fumo e caque Vou rimando agora Nicola, voltei Eu tô aqui chegando Tá ligando, mano Agora eu sou Um sotaque do caos Tá ligado, mano Que eu me pus tipo Força de Impulse Porque sinceramente Eu vou aqui do lixo ao luxo Fazendo pistola Agora tu sabe faca No bucho, então vem Comigo, meu mano Que eu vou comer no churrasco Porque eu não faço piada Não falha, não só carrasco Vem comigo agora Tá ligado, que eu faço pistola Agora da minha cabeça Até o meu casco Olha como eu faço Círculo que eu faço Nicola, volta, desce O limite, eu ultrapasso Tá ligado, mano Que eu vou seguir no passo Eu vou seguir no compasso Porque sinceramente Eu torno que eu não quero mais escapar Vem, comigo, meu mano Tá ligado, agora Que eu não desço Eu quero no passinho do romano Vamos, que vamos, eu chamo Vamos, que eu não desço Não falo mesmo rápido Como que é bicho Coração, encarabatou O limite da bagarinha Não deu foda-se Agora com o rap que eu faço De louco, encarando essa canata Que pariu o Nicola, volta Que veio do sul do Brasil Sem desvio, rimando Agora tiro de fuzil Tu vem, meu mano Eu rimando, que tinha no fio Bagulho é doido, meu mano Se liga no papo Que o freestyle repercutiu Calopsita 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 Nossa, velho Que cansativo Eu fiquei cansado só de olhar, mano Não consegui nem fazer metade Aquilo dia eu tava em forma, velho No bagulho Sei lá, velho Cê é louco, tio Parece um retardado, né, mano Só eu mesmo, velho Mas aí, família Gratidão aí Agora eu posso agradecer A todo mundo, velho Ô, nós fizemos uma versão Do Happy Lord, né Lembra, mano O Nicola Asvalter Fez o Happy Lord Multiplicado por 10 Segundo ele E não gravou o vídeo Eu fazendo essas mesmas Balaquices, mano O Spinardi compartilhou, mano Deu uma viralizada, velho Ficou mó da hora esse vídeo, velho Então, mano Agradecemos a vocês Que ficaram assistindo até o final, mano Deem sugestões O que vocês querem assistir No próximo Tags BDA Converse conosco Comentem E curtam aí, família Será? 50 mil? 50 mil não, hein Ricardo Carucu Que? Ricardo Minos Ninguém sabe quem é Ricardo Minos Ainda bem, velho Ainda bem nem sabe, velho Tá suave E coloquem Os seus vídeos No e-mail aqui Família Concurso de intro Não é pra fazer o concurso de intro Não é pra mostrar o Ricardo Minos, mano Cara, velho Que ele é o outro Censurado aqui, ó Censurado, hein Não mostra o Ricardo Minos Se é uma galera que vai bater Sem cair, velho Rapidão, mano Mostra aí, velho Mostra aí Esse Ricardo Minos aí Mas é isso aí, quebrada Estamos juntos Gratidão E é nóis Família Tags BDA Tchau